A cortina e não aciona, tá ligado? Eu fico de olhar no C, hein? Alguém olha B e D, 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 C, até. Eu parei da onde? Mas eu mostrei lá. Até agora ele não carregou aqui o bagulho pra mim. Que isso? Bora na Acre? Ó, deu partido, hein? Ninguém C ainda. Um C só. Tem C. Tem gente ali. C.B. 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 2 C, rapaziada. Não perdi, morri. Harbor deles, 26. Corta bem, mesmo? Se eu quiser sair embaixo, embaixo eles vão sair. Contraram C. Mataram no C, dentro das mãos. Spike no chão, C. Tô bem. O time deles é fraco, mano. Eu já vi, já. Calma, mas o parceiro ainda entrou até agora lá. Não acredita, é FK, mano. Tá entrando aqui. Já dá remake aí, dá remake. É, já dá remake aí. Tá remake, dá remake. Não vamos perder nada, é mesmo? Faz aí, vocês que sabem. Faz aí, faz aí, faz aí. O cara não tá bem. Ele só falou que não carregou ainda pra ele. Não é isso? Ele caiu, ele caiu lá, ó. Dá remake. Não, não vai perder nada, não vai perder nada. Cai não, pô, cai não. Tô aqui ainda, pô. Vem aí. Tá lá, mano. Ele voltou. Ele tá com nós aqui no grupo. Só não entrou na partida ainda. Mas se a gente desistir agora, a gente não perde nada, né? Não, não dá pra dar remake, mano. Não dá mais pra dar remake. Pô, gente, agora é round e economia. Tem que esperar cinco, mano. Então bora, reina. É aqui de novo. Vai lá, Dizzy. Era pegado a reina, cara. Erro. Tô entrando, sim. De novo esse hardware, velho. Vai tomar no cu. O hardware já tá no meio. Plantou. Eles tão entrando pelo meio, mano. Não tô passando carro. Nossa, cara, que isso. Não, mas era econômico. Tinha que fazer nada, não. E agora, o que vai acontecer? Ó, o certo é ficar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Cada um nessa posição aí. Eles tão, mano, eles tão aí no meio, mano. É só armar a jogada no meio. Nem que eles entraram. É, cara, é só fazer isso aí, ó. Cada um fica numa ponta aí. E pega e passa pros amigos aí. Informação, né? Agora passa tudo, galera. Pra nem tempo, meu. Bora vencer. I'm back. De OP lá na ponta. Roquei 65 da Neon. Cortando a visão. É ela, né? Volta a E. É, é, é. Ó o homem. 74 no homem aqui, filho. Boa, boa. Não, vocês não avisam, cara. Meu Deus. Neon tá de OP, tá? Caralho, geral, com 0 quilo. Alguém tem que olhar o DD, rapaziada. Aqui, ó. Bem ali. Ali, Viper. Já foi, já foi, já foi. Ou, peraí. Vocês tão jogando, vocês tão tudo doido. Trocar de posição, tem que avisar. Isso. Visita no A. Tem OP aqui no... Tem A, tem A, tem A. Recorre, né? Não precisa de tanta vanda. Neon tá de OP, na AC. Ai, meu Deus. Ah, portinha pequena, 2. Tá contigo, mano. Como acreditei que eles iam vir na portinha pequena, mano. Paguei minha. Spike no chão. A gente já ajuda. Acabou 40. Último jogador vivo. Spike plantado. Tô sendo destruído, hein, mano. E eu preciso de... Foi pular de novo. Na AC tem a... Na AC tem a... A neão de OP aqui na AC, tá? Na verdade, tinha que alguém olhar o DD, porque às vezes eu fico perdido na DD aqui, ó. Agora é round. Eu fico olhando... Eu fico olhando... Cês não tem dinheiro, cara. Tem que... Vem de tudo, vem de tudo. Tá tranquilo. Tô sem grana. Tem que corretar pra prova. Ah, eu vou dar FF aqui, porque não tem como, não. ACIMA E AVANTE! CPI é C, rapaziada. É C. Se eu botar parede, não, C. É C. É MELHOR SAIR DA FRENTE! Spike plantado. A parede insana aqui, tá? Ai, ô, mano. Inimigo no C. Último jogador vivo. Não morreu, mano. Saia daqui. Ultimate pronta! Ai, mano. Dejera pra 0,15. Apesar dos riscos ocupados... Não, calma. Tá aqui, vai. Fala aí, fala aí, fala aí. Vai ser raro. Eu já sou a patina que eu preciso aqui. Beleza, vou lá, Dedê. Vou ver se leva alguém de OP aqui na C. Não, Ruxa, Reina. Eu não tenho necessidade. Tô ruxando. Morreu várias vezes no Ruxa. C, C, ajuda o... Na C. Vem, vem, Dedê. Vem, Dedê. Vem, Dedê. Ah, isso. Boa. Eu vou colocar Dedê. Boa. Foi de base. A Thresh tá pronto. A Arburi entrar aqui nesse Toro. Sossega aí. Pô, cara que é nó, moleque. Spike no chão, C. Tomeado. Tem B, B, C. Tem B, C. Entrou no B, tá aí correndo C. Entrou no B, entrou no B, entrou no B, Harbor. Plantou no B, eu acho. Tá contigo, maninha. Parei de botar. Peguei no B, peguei no B. Deixou esse do OP. 97 nele. Não entrega. Spike não. Tem no Spike. Tá vigiando. Cadê Spike? Ele lutou. Que pa foi A. Tá B, tá B, tá B, tá B, tá B. Spike plantado. Gasta um, inimigo. Pô, tu só de OP pra entrar. Só tem o Omo. Só tem o Omo lá, mano. Só tem o Omo. Cadê do B? Quem? Quem que tá lá? Ó o cara com o Omo aqui, mano. Boa, boa. Boa. Quem que tá lá? Quem que tava no... No Omo. Ó o Omo. Agora traz o Comfort também. Homem. Agora traz o Comfort. Tem que trazer o Comfort. Bora lá, bora lá. Minha Macau, só continuar. Ô, puta que pariu, mano. Eu gostei lá daquela parede lá no... No... Dede lá. Eu gostei da parede do meio ali. Não faz a parede agora ou sei? Só pra gente ver se você morrer aqui, cara. Gostei pra eles como se faz. Não sei como é que é. Não tem um problema. Cal, cal, cal. Não. Não base. Vai lá, Dizzy. Vai da parede, rap. Tem alguém. Destrói-se. O Lobo que me pegou. Pode ser que seja C. Cadê a parede do Raul? Pode ser não. É C. Tem DD. Ô, Raul 40. Vc. Raul 40, vc. Pega eles ali. Plantando já, mano. O meu mundo não foi abatido. Tá na frente, mano. Tá na frente. Spike plantada. Fui. O resto é um inimigo. Caralho, pera. Cadê, cadê? Calma. Usa ult, porra. Usa ult. Que nem pro caralho. Calma. Ela tá meada. Ela não vai vir. Ela protegia lá e não vai vir. Calma, calma. Você tá falando muito. Calma aí, calma aí. Arma direita. Pega. Ah, não. Aí você trollou. Aí não, porra. Sei não. Clutch. Aí, joga. Ela tava com, sei lá. Se ele morrer, tava mais dinheiro, não? Não sei, pô. Tô de OP na mão. Ele ia perder a OP. Não compensa. Ah, peço positivo. Ah, vai ar que eu vou... Positivo. Eu, último. Eu? O computador tava desligado aqui, mano. Liguei aqui. Vamos jogar agora. Eu? Vou ver se eu levo alguém aqui no final da C. Tramparam. Tá contigo, mãe. Acima e avante. Recarregando. Tem gente aí? Ninguém, Dedê. Sinal de nada aqui. Sinal de nada aqui. Vou tirar o louco na Dedê aqui, ó. É porque eu sempre tô atrás da porta, Dedê. É melhor sair da frente. Entra no B. Aqui. Aqui. Amanhã vai virar. Omo ou o A? Omo ou o A? Ai, vai aquilo por isso aí. Ele tá de OP. Ele tá de OP. Cura, 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 Seix. Atrás de você. Cura você. Olha, ele tá de OP. Olha, ele tá de OP aqui. Olha, ele tá de OP, então. Esse cara virou A, né? Deixa ele entrar, deixa ele entrar. Pode ser que ele vão plantar C. Pode ser mesmo. Esse cara tá aqui, ó. Boa. Só ele. Só ele, só. Só ele que eu vi. Seix tá sem vida. Tá puta aqui, ó. Tá puta. Spike aqui, Spike aqui. Spike aqui. No chão, A. Com rata. Costa nossa tem, Costa nossa tem. 5 de vida, mano. Se cura, mano. Se tiver, não tem. Último jogador vivo. Tava com cedo de vida. Nossa. Ganhou fácil, hein, cara. Vou cair pra prata 1, velho. Eu não sei nem como eu cheguei no prata 2. Milagres acontece. Não, não. Não sei nem o que falar, cara. Peraí que eu vou ligar o PC aqui pra não jogar. Peraí. Ué, PC desligado? O monitor. Bora fazer e acontecer. Já o PC tava desligado. Liguei o DT. Tô ouvindo na 100. Pode saber se entra aí. Me cegaram. No meio. Vou entrar 100. Apesar do homem. Uma finalinha pequena. Moshpits. 148 no knockjoy. Ela tá por aí. Fiz o meu, hein. Chiu, chiu, chiu. Fica quieto. Não tira o knockjoy. Boa, boa. Relaxa, pessoal. Cadê o pé? No chão, o pé, o pé. Pegaram, não? Ô, gato, cê é vergonha. Certo de cima. Aí, pô. Tinha que ligar o PC, cara. Aí, agora vai. Boa. Alguém compra pra mim, pô. Por favor. Compra não, compra não. Compra não. Vou fechar de novo, Rem. Alguém tem que... D, D, D. D, D, D. Faz uma parede meia torta. Meia tortona assim, ó. Cuidado que eles tão entrando por nada. Aí, eita, parede do Kroko. Sinal de nada. É um guarda-chuva, hein? É A, 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 galera. Boa dessa barreira aí. O Gecko tá lá dentro. Tem B, é B. É A, tem o Gecko ligar. Tá curtindo, mano. É B. Sossegue. Tô aprescendo B. Peguei. Lá não, Lula. Não peguei. Não sei o que é. Aí, ó, D, D. Deve tá lá. Deve tá lá, não. Vagabunga. Ih, peguei soquinho. Desarmar a skin lá. Que curando. Toma, toma a cor, toma a cor, toma a cor, toma a cor, toma a cor. Recarregando. Esse vai aqui desarmado. Nuno peguei, sem querer. Ô, os cara ficou peidado agora com vocês, hein. Mesmo com vantagem. Caraca, esse cara que é muito foda, esse skin aí. Larga essa área, pelo amor de Deus, se for pra... Oi? Vou pra uma arma melhor, larga essa área. Faz de novo aquela parede lá, Harbour. Ficaram com medo, gato. Foi a parede. Você tá de OP já? Vou vender meu OP então. Comprar um modinho. Assuntou ele. Nada aqui, galera. Nada no DD ainda. Ah, véi. Morri besta. Spike no chão. É A. É B ou A? Não, B. A. É Spike tá no A. Fizera o fuzil. Uh, passa demais. Sai da hoje. Que o Joy matou eu, só bora. Boa, boa. A Disney tá no A. Boa. Cadê o... Vem cuidar, vai cuidar, Spike, galera. Costa, 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 costa. Essa é a ruim, mano. Alô. Base. Deixa eu vir, deixa eu vir. Tá na onde? Eu não tô entendendo. Base. Tá lá no Spike, mano. Tá chegando no Spike. Ai, caralho, tá aqui comigo. Ai, morra, eu tava no céu junto com ele. Tá na Spike. Boa de Spike, cara. Nem sei onde tava a Spike. Deixa eu escutar, deixa eu escutar os passos dela. Deixa eu escutar. Gastão 30 segundos. Ela vai vendo o Chico. Bora, mas dá de escutar, mano. Calma, calma. Boa. Pega o Dinho no chão, hein. Tem o Dinho no chão, hein. Tava com o Dinho. É, valeu. É essa que eu vou atrapalhar. Lança pro pai, vai. Joga no peito. Pai, é eu que mato mesmo o Dinho, tá de sacanagem. Compre aí, compre. Se eles vêm em cima, é, já já já. Ah, tá achando que eu tô lisa? Tá achando que eu tô lisa. Como é que é, amigo? É, agora eles vão tentar. Que eles não veem. Compre aí, Gecko. Compre aí, Gecko. Compre a miséria. Só consumir no... Carro, foca, foca, foca. Aqui, aqui. O que é que é o Dado? O game já foi. Não tentaram não, né? Explode ele, Gecko! Essa parede é foda, Raio. Eu matei quatro na outra parte do 4 dessa parede aí, velho. Gecko tá aqui, ó. Tá aqui o Dado, Gecko. Um, 108 não morreu, mano? Eu dei 40 nela, mano. Ela tá com dois de vida, velho. 108 não morreu. Ela tá com dois de vida, a Sky. Dois de vida, mano. Ela vai curar, né? Ela vai curar. Ele foi ar. Ela não se cura, não, cara. Calma, calma aí, rapaziada. Calma. Essa aí é o Sage. Essa aí é o Sage. Caralho, é a minha verdade. Base, base, base. Último round. Spike plantada. Tô na sua, cara. Eu tenho que enraçar o MVP. Ó, esse cara tá miado, mano. Tô ladinho. Não, 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 não. Acabou. Oxô. Ô, garoto, valeu. Caralho, o Fiquinho Ronaldinho. Céu, céu, céu. Olhou pro lado, já sou o outro. Céu, céu, céu. Tô errado. Tô lá, deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Boa, rapaz, boa, boa. Pra você. Uhul. Ah, mano, você me reviveu. Nem precisava. Não, mas é a última. Não, mas é a última. Mas é a última, pô. É verdade, velho. Trafigo com o Faleiros aí, olhou pra um lado e resolu. Cabe de lado. Cabe de lado. Cabe de lado. Pegaralho. Agora ficou par, hein, velho. Tô com calma, hein. Que aí, que vocês querem? Bora ser. É, dá pra... Foda. Ó, por mim, eu faria essa rota aqui, ó. Entrava A, passava a base, vinha B e plantava C. Ah, ó o cara, irmão. Vai pegar tudo pros caras, pô. Não, bora ser. Os caras aí. Faz sentido, pô, porque os caras vão ficar virutos, os caras. Não, gente, eu não sei disso, não. Ó, eu vou tampar... Eu vou esmocar C, eu vou parar, então. Eu vou fazer fake aqui no ar. Tem uma na esquerda. Esquerda. Passou, passou, passou. Tô brincando. Bora lá. Bora. Tem carro. Ó, esse granado aí. Ó, tem aqui na direita, tem... Tá esquerda, tá esquerda. Tá esquerda. Tem uma direita e uma esquerda. Achei que vocês iam entrar, né? Eu tava lá dentro, só que... Calma. Tem cura. Calma, calma, gente. Mano, essas paredes da C já é muito boa, parça. Alguém mais... É QI máximo isso aqui, véi. Calma, rapaz. Ah, e atrás, o homo tá atrás da caixinha verde na frente da Spike, na Serra. Órbid veneno ativo. O homo tá atrás do sabão em pó. Omo multi-ação. É verdade, Jani. Eita, porra. Falei que o homo tá escondido atrás da caixinha azul. Mas calma aí. Omo essa põe boa, não é? Omo multi-ação. Tá todo baixo. Ainda não. Omo multi-ações. Rapaziada, ó, calma aí, calma aí, calma aí. Bora, bora focar aqui, porque senão ela não vai ganhar esse trem, não. Vai, vai, deixa o Spike com a Sage, agora é pra economizar, tá, galera? Agora não comprou nada, não, a gente perdeu. Sage, Spike, vamos tentar ganhar esse econômico aqui que vai dar bom pra nós, hein? Aqueles caras lá é ruim, cara, mas é bem melhor que esses caras aí. A gente só tem que entrar e... É ruim, ó. Achei que é só ruim, ó. É economia agora. Pega a cauda Viper, ela fez faculdade de economia, vai seguir. Não, é o mínimo, né? Saber economia. Vambora, então, vambora, vambora. Tá dando mal na fora. Ixi, que isso, irmão. Cuida a costa. Vou bangar. Tá na onde? Recarregando. Ela tá na esquerda aí. Finge que virou, finge que virou. A neão tá vindo com a costa, parece. Correu. Minha arma, porra! Eu matei a neão, ela pegou a minha arma. Não, bora virar, bora virar, bora virar, bora virar. Vem, 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 vem. Vem, Spike, vem, Spike. Aí, tá aqui, caralho. Bora, vinda, vira. Calma, véi, eu tô... Bora, vinda, bora, vinda. Bora, vinda. Calma, velho, dede. O homem tá dede, o homem tá dede. Ficaram, pai. Só planta. Eu fico olhando daqui. É, é, é o D. Calma, calma, que eu tô de a pé, calma. Calma, eu tô de a pé. Sh, 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 o homem vai entrar. Mocou aqui, ó. Vou desmocar aqui, mané. Ele me desmocou. Segura, só segura, não moro. Fui coçar o nariz, mano. Foi mal, mano. Segura, segura. Matar os dois. Aí, calma, calma. Segura o tempo. Caralho, fui coçar o nariz, véi. Foi mal, assim, queirola. Último jogador vivo. Aí, nossa. Ganhamos, ganhamos. Boa. Aí, tá, já dá o tempo. Tá bom, me dá uma toida. Com cinco de vida. Corre. Ai, meu coração. Caralho, mano. Ah. Pode comprar agora, meu. Ah, agora eu já sei. Agora compra. O problema que a gente tá perdendo é porque a gente tá sem smoke. Tá louco? Não, tem a VARP. Mas aí, qualquer coisa, nós usa... Qualquer coisa, nós usa a smoke da Spike, que eu daria explodir. É uma boa ideia, mesmo. Vamos. Ixi, toma cura no seu foguinho. Eita, vale mais. Acima e avante. Tem gente ali. Tá contigo, Mocci. Vou tomar normal, graças a Deus. Você quer virar, não é vira. Vira, vira. Vira, vira. Vem carregando. Por fora. A parede aqui, velho. Pobre infeliz. Ah, não é possível. Não é possível. Spike no chão. C. Coisa, caralho. 120 na Killjoy, hein. Eita. Aí é bom de visão, hein. 120 na Killjoy. Tiro até de certo. O cara de 12 em cima de mim. Caralho, ele tava em cima, mano. Pegou o Jim. Mano, vamos ganhar, mano. Não, vamos ganhar como? Ganha como? Poxa, nem ganhou seis, gente. Não, vamos ganhar sim, rapaziada. O que que tá faltando? Vai, vai. Fala aí. Tem que ter jogado. E aí, economista? Ela que sabe. Ah, tem tudo pra ganhar. Vambora. Na calma, então, rapaziada. Na calma, na calma. Vou pagar aqui pra dar cara. Vá lá, a maré subiu. Vai na frente aqui, velho. Pra me ver o negócio. Hum, mora. Tá no meio, velho? Mano, eu olhei aquele canto, velho. Não é possível, velho. Que ele tava ali, mano. Oh, não. O homem tá ali, ó. O homem no ar. Caralho, homem vagabundo. A Dizzy tá no ar. Não pode me tocar de um homem. Cuidado. Janelão, janelão. Galera, janelão. Galera. Pega eles, wingman. Último jogador vivo. Me luta na Spike. This guy morta. Três mortas. Oh, shit. Acho que a gente poderia entrar, D&D. Vê, meus olhos. Vamos lá, rapaziada. Bora focar aí. Ninguém quer perder, né? Vai entrar, D&D. Vai entrar, D&D. Eu vou fechar. Não, calma aí. Vamos ver aqui. Vai entrar, D&D. Eu vou fechar. Eu vou voltar pra entrar. Voltar pra entrar, vocês vão atrás. Vai. Tem lá no fundo. No fundo tem. Caralho, velho. Perdi ainda. Eu matei a Neon, velho. E o homem matou. Boa, boa. Valoriza, valoriza. Primeiro tiro lá, eu desviei com o olho. Pega o OP dele que eu quero. Beleza, rapaziada. De boa. Você vai com o OP? Então vai. Caralho, vocês curtem mesmo esse lugar. Mas até... Se eu costumava jogar com o Gecko, me perdi na hora de plantar ali. Cara, meio estão de Odin, meio. Não dá pra ir não, hein? Não dá pra ir não, hein? Bora, Pilates, vem pra cá. Recarregando. Aqui. Acima e avante. Explode ele, nossa. Não põe parede não, cara. Essa parede acabou com a nossa jogada naquela hora. Não põe parede clã não, dude. Tô falando da Sage. Mano, a smoke acabou bem na hora, velho. É impossível. Não, volta, volta. O cara tá tirando por... É melhor sair da frente. 93. A maré vai virar. Aí até... Sem vida. Sem vida, sem vida aqui. Aqui, aqui, Raze. Sage, eu. Vida, vida, vida. Cala, cala, cala. Não dá cara não, ô... Pera, precisa ter cura. Ó a costa aí. Não tem que atrasse? 15, 14, 13. Calma, calma. Vamos, 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 vamos plantar. Vamos plantar, vamos plantar. 2, 3. O que é o wingman? Vamos plantar. Eita, que o lobo passou a milhão, hein? Passou lotado o lobo aqui, ó. 2, 1, 2, 1. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Resta um inimigo. Boa. Ah! Vamos plantar, vamos plantar. Ele tá à esquerda, ele tá à direita. Tá à direita ou à esquerda no wall? O wingman foi abatido. Bora dar cara. Ai, rusha os dois nele, velho. Rusha os dois nele. O jogador vivo. Boa, caralho. Planta, planta, que ele ganha. Não vai dar tempo. Não vai dar, porra. Vai ser. Já matam ele, porra. Boa, garoto. O Gekko não podia morrer, porque ele tava sem vida, mano. O Gekko, compra aí, porra. Ele ainda ganha mais pra se plantar, man. Alguém tem dinheiro. Ainda vem que eu matei aqui, Joy e a Sky ali, mano. É, ué, comprei não? Comprou. Comprou. Se levar um com mais topé é GG, mano. Leva pelo menos um, pelo menos um. Vai nascer o Gekko. Alguém compra? A gente pra cá. Tá. Dá um spike aí, Seix. Oi, tô puto. Tô com a spike. Boa. Boa, calma. Valoriza. Tem menos um. Valoriza. Ah, a Neon nem jogou aqui, velho. Tem um cara com... Barreira de viagem. Pode é que o Gekko dele, vamos lá. A Dizzy tá no ar. Dizzy achou um alvo. Bora virar, bora virar. Ah, porra. Não vira pra cá. Vem, vem, vem. Bora, bora. Bora virar meio. Ah, mano. Falei pra você virar, pô. Trata de Odin. É B? É eu lá, Seix. Vai pra Viper. E pra C, dá pra ressaiu. Tô aí no ar. Puta que pariu. Maluco aqui, ó. Ele lutou o homem. Ixi. Boa, calma. Vai tá aguardando. Vai tá aguardando ele. Pra que que mexeu no Moz, mano? Restam 30 segundos. Tá de Odin. Ela só deixou a voz dela, ó. Torb de veneno ativo. Boa, tava direita, ela tava. Não dá tempo mais, não. Calma aí, rapaziada, calma aí. Restam um inimigo. Restam 10 segundos. Ele vai correr pra sempre agora. É. Pega o dinho dele, pega o dinho dele. Pega o dinho dele. Pega o dinho dele. Pega o dinho dele. Nossa, velho. Jogou demais. O homem deles lá entregou, hein. O homem deles lá foi foda agora. Os caras tão chegando o homem até agora, hein. Mano, era só ficar quieto, velho. Só correndo. Três segundos, mano. Três segundos. Rapaziada, eu consigo plantar de longe nessa beia. Só a gente ganhar um pouco de espaço ali, eu boto a plantagem e a gente defende de longe. Como é da água? Calma, 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 calma. Pô, eu podia colocar a parede ali, ó, vai. Tem que ficar de olho no Dedê. Eu vou bangar. Tá, calma aí. Vai lá, Jeezy. O wingman vai plantar. Atiraram no meu inimigo. Tá, Jee. Eles, por aí. Opa, está aqui. Tá em cima, tá em cima. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, hein, lá. Adiós. Dedê. Eles vão temer. Baga, baga, baga. Vai, ajuda. Essa é um inimigo. Essa mulher tá aqui também, essa desgraçada. Você viu o cachorro dela? Último jogador vivo. Calma, calma, calma. Calma. Putz. Ai, drogas. Caralho, ela me deu um tapa na cara, velho. Fiquem vivos. O time deles lá tá sem cal, hein, mano. Eu matei a Neon, ela nem avisou. Vamos ver. Essa agora é econômica de novo, não? Não. Rapaziada, nós tem tudo pra ganhar, cara. Nós estamos muito, mano. Cadê esse pai? Que dá spike aí, Sage. Vamos nascer, mas não faz a parede do jeito que você fez, Sage. Faz a parede no BB ou no fundo. Talvez seja o melhor fundo. Vamos na calma. Ó, um venenino lá no fundo pra gente poder avançar. Atira nas coisas aqui, o Joy. O C, o B tá arronhado em gente, velho. Cuidado aí, cuidado. Cuidado, dedé. Cuidado, dedé. Cuidado, dedé. Cuidado, dedé. Cuidado, costa aí também. Cuidado, spike. Cuidado, spike. Cuidado, spike. Tem mais um aí, tem um rabo. Wingman tá plantando. 89 skies. Vai plantar. Planta, planta. Tá contigo, Mark. Tá segura, galera. Só se desplantar agora. Segura, tá segura. Já não vi plantando, não. Tá na cara. tá tudo aqui ó, os dois? Gastão mínimo, volta um Fica com a rameira, tá aqui Boa, boa, boa Cariado, vamos lá, vamos lá, o que ele quer? Alô, que legal é essa porra? Alguém compra isso aqui Agora a gente vai fazer Se a gente não conseguir entrar na Perfeito, vamos lá Eu consigo ir o Tano na frente, aí Não, não preciso A gente chega na boca e aí quando a gente chegar aqui Você usa pra gente entrar Pera, não faz barulho, deixa eu fazer minha parede Calma, calma, calma Ela tá mais avançada, cuidado Joga o olho pra gente ataca aqui Baga, pô, baga Vai, 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 agora você pode lutar Daqui você pode lutar Vou sentar na frente, calma Ninguém do lado Céu É só céu Baga ainda, baga Bota, planta, planta Tá plantando, tá plantando Ah, foi batido o bichinho Carou Só vem pra trás, vem pra trás Aqui, aqui, aqui Calma, calma Do seu lado aí o homem Calma, calma, calma Tá aqui ele? Tá aqui, tá aqui Mosh pit Aí joga, hein, Rico Calma, 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 tá aqui dentro Pega spike, pode pegar spike Tá aí, tá aí, tá aqui, tá aqui Tá na porta, tá na porta Não podia rolar uma Boa galera, batamos essa porra A gente se mistura, vai com tudo Aquele mosh pit lá foi insano Essa jogada não vai dar certo de novo não, viu Agora não Bora tentar ser Vem um espacinho lá Vou fechar a B de novo Não, peraí, eu vou fechar A Não, 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 não fecha não Põe aqui com a gente Fecha aqui com a gente Agora é a round Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Fá os caras comendo lá na Caralho, travou Céu Atira nas coisas Lá do esquerdo Sem carga Vamos atrás da porta aí, gente Atrás da porta Gente, ali Calma aí Tão virando Agora pra virar, pra virar Vai, vai, vai Tô virando, tô virando Tô virando, virando, virando 75 no harbor Não entrega, não entrega, calma Eles acham que a gente tá aqui ainda Só vai na frente comigo, vai na frente Dá cara aí pra mim ver se tem alguém Vai, vai, vai Tem ninguém não, pô Vai, planta lá Aumenta aqui, aumenta aqui Pareda ali, isso aí Para você plantar, pareda aqui Mas tá bom Boa Calma, calma Tudo no base, tudo no base Só não dá cara Ninguém tá vindo pra dar nosso CT não, né Não vi não Loginha pequena, não vi ninguém Tudo base, é tudo base Tô nas costas deles Não precisa É melhor sair da frente Tem Cell, tem dois Cell Um Cell Calma, deixa Cell, deixa Cell Muda barulho Pode entrar vai, pode entrar vai Boa Beleza Tá na Spike, tá na Spike, tá na Spike É nossa, é nossa Boa, boa Boa Aí ó, mó smoke grande Os cara tá puto, os cara tá puto Os smoke horrível do carai Fora Puta calma Calma, calma aí Preciso de arma não Preciso de arma, velho Não tem grana Ó, dois aí tem dinheiro Dois tem dinheiro Tá, e aí Compra pra ela, Geekko E compra pra mim, Viper Não tem como não Mesmo vendendo o D não tinha como Sage não entra Nem a Sage Nem o Geekko vão entrar Só eu e Reina Não, não Não, não Tô falando sério, Sage Não dá pra você entrar não, cara A Dizzy tá no ar Dizzy achou um alvo Que que é isso, velho Cê tá trolando, velho Ah, desisto Vou durar A Thresh tá pronta Fique carregando D.D. Cuidado, cara Tô na sua cola Consegue Revive, tá de reviver, Sage Revive a parceira aqui Revive aqui, ó Revive, revive, revive Reviveu, agora Vai, vai, vai Plantar, plantar Plantar na onde? Não tem ar, tem ar Não vai no ar O arco, o rabo está no ar O rabo está no ar Calma, cara Caralho Tudo isso pra decidir o bomb É C, galera, é C Tô B Que se lasca O wingman tá plantando Tô sozinho aqui Caras Olha aí, que viado, velho C, mano Tá céu, tá céu Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí 10 segundos Restam 10 segundos Algum, alguém entra Pega o Spike e planta Pelo amor de Deus, velho Não dá mais tempo Não dá mais tempo Pelo amor de Deus, cara Desce, desce, desce Plantou Pra esquerda Direita e direita Ué, plantei, cara Eu tinha plantado, né Mais Troca de lá Prorrogação Cara, eu acho que não ia dar tempo de virar C não, hein Sendo bem sincero Tava assim, mano Tava 40 segundos A gente já dava no C, pô Tô, tá bom Bora focar aqui agora na virada Como é que pode, velho? Tava bem ali, cara Tava bem ruim Como é que ninguém entrou e plantou, velho? Não vou botar a culpa pra mim não, rapaz Não vou botar a culpa pra mim, não, rapaz Não, maluco Ninguém, dedem, olha Olha Como é que ninguém plantar o Spike, pô? Calma, 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 calma aí Calma aí, calma aí Pode me bater aqui Vamos pôcar, vamos pôcar Eu vou bater nesse rigão aí Que o Joy e o Dedê? Você tem Ela não tá pronta Sky e o Neon eu não sei Que o Joy vindo pelo Dedê? Acima e avante Caralho, mentira Que ela me deu Mano, se você me ver ela me matou Fazer o quê? Aqui, OP? Que o Joy vai tá aí? Vai ceder, vai ceder Calma, valoriza, valoriza Valoriza, valoriza Vai ceder Boa, boa Boa, boa Isso aí, manda real Tô descorpado, né? Trash tá pronta Ô, dinzada Tá descorpado, agora sim Ficou minha arma, daí? Deixa eu falar uma coisa Se a Sérgio parar de trolar, a gente ganha É verdade Vocês meteu o louco ali, hein É verdade Agora tenho que concordar Agora é onde? Meteu o louco ali Meteu o louco aonde, Lilo? Eu falei pra você Pare de meter o louco na C Toda hora que você tava fazendo parede Aleatória Você fez... Não, porra A última partida eu fiz isso Não, na quando nós Faltava um pra ganhar Quando ele faltava um pra ganhar Ela falou Olha, olha, olha Ela falou Não, mas ela falou Quando eu entrar, você entrou Quando eles iam a parede Deu aquele jeito Chega a ter minhas pernas, velho Calma Calma Tá bom, bora focar Mano, é virar, mano É virar, mano Não vou nem jogar aí, não Vou bangar aqui e vocês entram, hein Explode ele Tá Cortando a visão Liga aí Eta Planta Spike Win Calma O bichinho foi abatido O bichinho foi abatido Tem céu? Ai, joga Por que que você não foi ajudando a nós, general? Ainda não Tem céu? E aí, continua Prorrogação Mano, vamo jogar, mano O que que vocês caras vai vir fazer agora? O que que vocês caras vai vir fazer agora? Não, vamo jogando bem, hein, porra Só vacina é poda, hein E aquela parede lá, sinistra, Harbor? Ó, e dois no b aí, sem necessidade Mas tudo bem, vamo lá, vamo lá Vai ter op aqui Vou fazer fb, vou emparedar db Mas eu também Eu tô emparedando aqui, uai Azizu tá no a Tem a Tem a Tem aqui Tô virando a também Tô saindo da c, tá? Tá, geral a Tá contigo, mano Dois Dois rap Relaxa Cuida a costa, cuida a costa Dois rap Resta um inimigo Calma, calma Não tá, vai tá aqui Vai tá aqui Ou aqui ou aqui Não sei também, na verdade Mas se ficar no mesmo lugar, bucha Tá bom Tomou no cu Tomou no cu Tá, puzera Troca de lado É, gurizada, é agora Pelo amor de Deus, né Quem criticou lá Mexeu com um Mexeu com geral Mata um Se reúne Se reúne Bora abrir junto Não critiquei Falei pra levantar a mira E deu certo Não, verdade Ela falou pra levantar a mira E deu certo, hein Ela falou mesmo Ai, tô nervoso Calma, calma Calma, calma Calma Cês querem tentar B? Sério? Ah, é o seu Toma Morreu a nossa cura É a última Mas já? Verde Eita Não deixa o lobo te pegar Vira, vira, vira Consegue? Vira, galera Estão aqui nas costas Pera É o meu Nas minhas costas Puta, aqui Pode arrastar pra cima Só tá... aí Acima e avante Vem comigo, vem comigo Até aqui Vai, vai, vai Último jogador vivo Correi Sete e oito O que? Calma Trinta segundos Restam trinta segundos Mais um Eles já voltaram Atrás tá pronto Eita Eita 10 segundos Restam dez segundos O Wingman vai plantar A torreta Eita, eita Tá perdido Nossa, né Não sabia em quem ia atirar Se era na torreta, se era na bomba Troca de lados É Se era no Wingman Eita, tá perdido Agora é empate Empatou Ai, não acredito Que isso? Quem que empatou? Entrega tudo Uma hora não pra empatar, né, velho Que isso aí, mano? Tchau 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 Tchau